Então nós vimos que nos clubes os discos ficavam lá nas prateleiras e você arrumava e tudo bem. Mas no caso dos seus discos particulares, que você excepcionalmente tocaria em outros clubes quando isso era possível, ou que você levava porque no clube não tinha e você tinha aquele disco porque era seu, porque naquela época ali não é como hoje que eu posso pegar e repassar uma música para um amigo. Eu não posso passar música para o meu amigo, eu não posso dar para ele MP3. Naquela época ali, você tinha que tocar em vinil ou numa fita. Só que numa fita, embora existissem alguns gravadores que tivessem controle de pitch, você não conseguia manipular como num tocar discos. Então assim, você tinha que comprar o disco. Então às vezes, o grande diferencial de um DJ para o outro ou de um clube para o outro, era o acervo que o clube tinha. Então era muito comum, por exemplo, as pessoas criarem uma relação com um clube pelo som que ela tinha, pelo repertório que ela tinha. Não era só pelo que o DJ era capaz de escolher para tocar, mas sim o que a casa tinha guardado, que nem todo mundo poderia às vezes ter aquele disco, nem que quisesse comprar, às vezes não tinha para vender. Porque tinha esgotado já a tiragem, ou porque no caso aqui do Brasil, por exemplo, esses discos vinham importados, na maioria, você não achava esses discos para comprar em qualquer loja. Tinha que alguém que viajasse, trazer, era algo bem complexo, demorava. Então você tinha que ter o disco. Então se o DJ tinha um disco que o clube não tinha, ele levava. E como é que era o case? Porque hoje você anda com um pendrive no bolso, naquela época você tinha essas caixas, tínhamos os hard cases para vinil, e aí você tinha aí um case para 20, 30 discos, alguns um pouco mais, tem cases maiores e pesados, porque quando você põe muita coisa lá vai ficar muito pesado. Então alguns DJs que faziam também esse trabalho de viajar para tocar. Eu toquei com muitos DJs, além de DJs estrangeiros, DJs que vinham de São Paulo para Recife, que é a minha cidade, por exemplo. Então a gente via o cara vinha com o case de Vinis no avião, e era um negócio que ele tinha que carregar aquilo ali, super pesado, e o repertório estava todo ali. Então nesta época, nos anos 80, o case era o hard case, era o case do DJ, ou ele carregava uns 10 discos de braço do braço, ou numa sacola, ou se ele queria ter alguma coisa maior, ele tinha que ter um case, até para poder transportar com mais segurança, para não sujar, não perder, proteger o material dele. Então nessa época, o case era desse formato, era um case, uma caixa, onde você tinha que transportar os discos, e você tinha que levar para aquela festa, por exemplo, só aquilo que você ia precisar. Então dificilmente você conseguiria tocar uma noite inteira com 20 discos. Pensando principalmente que a maioria dos discos que o DJ utilizava eram singles, porque tinham aquelas versões que nos álbuns e nos discos que saiam para o usuário doméstico, para o usuário comum, não tinha. Se eu pensar, não, mas 20 discos, cada um vai ter 10 músicas, são 200 músicas, mas não é como no CD, por exemplo, que a gente vai ver posteriormente quando fala do CD. Você conseguia pôr num CD de áudio 10 músicas, num CD de MP3, centenas de músicas, mas num vinil, normalmente você iria aproveitar uma música, às vezes mais, mas geralmente uma música. então você tinha que escolher muito bem aquilo que você ia levar no case, né?